Olá, bom dia pra você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Julho tem a maior inflação para o mês em quatro anos e São Paulo fecha o semestre com o maior número de feminicídios desde 2016. Agora, no Jornal da Record. A lei Maria da Penha completa hoje 14 anos e desde então novos canais de denúncia têm sido criados para atender as vítimas de violência doméstica. Bom dia, Emerson Ramos, violência física e também psicológica, né? Bom dia, Janine. Sim, a violência muitas vezes acaba em morte. No estado de São Paulo, 87 casos de feminicídio foram registrados no primeiro semestre deste ano. É o maior número desde 2016. A maioria das mortes ocorre na casa da vítima e o agressor é o companheiro ou ex-companheiro. Mais de 1.100 denúncias de violência doméstica foram registradas desde o mês de abril num canal criado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma média de nove casos por dia. Janine? Um horror. Obrigada, Emerson. O governo de São Paulo adiou para o dia 5 de outubro o retorno das aulas presenciais. O estado não atingiu a meta de 28 dias na fase amarela. O anúncio oficial vai ser daqui a pouco numa entrevista coletiva. O presidente Bolsonaro está em São Vicente, litoral de São Paulo, para compromissos oficiais. Bom dia, Fernanda Burger. Bom dia, Janine. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Vicente por volta de 11h10 da manhã. Neste momento, ele está a caminho da Ponte dos Barreiros. O local passou pela primeira etapa das obras de recuperação da infraestrutura. Ao todo, 60 milhões de reais serão repassados pelo governo federal. Essas obras vão beneficiar cerca de 350 mil pessoas que vivem na região. O presidente Jair Bolsonaro almoça aqui na Baixada Santista e depois segue para Brasília no começo da tarde. Janine? Obrigada, Fernanda. O IPCA, que mede a inflação oficial, foi divulgado há pouco pelo IBGE. Em julho, a inflação foi de 0,36%. É o maior índice para o mês em quatro anos. A taxa foi influenciada pela alta dos combustíveis, que subiu mais de 3%. No acumulado do ano, a inflação chegou a 0,46%. O ministro de Minas e Energia é o entrevistado de hoje da LiveJR, às 5h da tarde. Essa entrevista com o Bento Albuquerque será transmitida ao vivo na Record News, no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. Sete famílias perderam a casa num deslizamento de terra no Rio de Janeiro, foi no Morro da Mangueira, zona norte da cidade. Os bombeiros e a Defesa Civil usam uma retroescavadeira para retirar a terra e liberar uma família que ainda está presa dentro de casa. As pessoas lá dentro, boa notícia, estão bem. Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, uma das hipóteses desse deslizamento é que o solo ficou encharcado por causa de um vazamento, numa tubulação ou também de uma ligação clandestina de água. Ninguém ficou ferido. Praias, rios e lagoas do Rio de Janeiro serão fiscalizados pela Guarda Marítima Municipal. Os agentes vão atuar em cooperação com outras forças que já patrulham esses locais. A Guarda vai fiscalizar embarcações, construções irregulares e também problemas ambientais. A ONU alerta para uma possível crise humanitária no Líbano. A explosão no porto de Beirute deixou 154 mortos e milhares de feridos, mais de 5 mil. Boa tarde pra você, Ana Paula Gomes. E a população agora protesta contra o governo, né? Bom dia pra você, Janine. Isso mesmo, os manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança. Os hospitais por lá seguem lotados. Muitos foram atingidos pela explosão e o trabalho de resgate conta agora com máquinas pesadas e pode durar semanas. O presidente do Líbano, Michel Aoun, disse hoje que não descarta a possibilidade de um ataque. Até agora, o governo falava apenas de uma explosão acidental num estoque de nitrato de amônio, Janine. Nossa, uma informação nova. Vamos ver agora qual cura a ação. Obrigada, Ana Paula. Bom trabalho pra você aí. Chega o fim dessa edição. Eu volto logo mais com outras informações do Brasil e também do mundo. Você já sabe. Eu espero você. Até lá.